Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem vocês viram aí, né? A gente foi lá comprar os pisos da casa e toda a parte de revestimento, né? Mas aí, ontem chegando aqui, gente, eu me deparei com a situação lá do muro da minha casa, por quê? Tá dando chuvas muito fortes aqui. E o que aconteceu? E aquela parte de cima do muro do portão tinha feito só o reboco, né? Aí, por causa que tá dando muita chuva, tá dando infiltração. Então, a parte de baixo tá ficando meio preta e tudo mais. Tá pingando água o tempo todo, né? Aí o meu pai falou que o melhor seria fazer é revestir aquela parte logo de cerâmica por cima pra não deixar a água entrar pra dentro do muro, né? Porque senão vai dar infiltração, né gente? Então, a gente não ia comprar isso agora, mas como tá chovendo demais, eu tenho que colocar isso pra poder tampar logo aquela parte e vedar, né, essa parte que tá entrando água. Então, a gente vai voltar hoje lá naquela loja de novo de material de construção pra poder comprar, né, essa parte do revestimento que vai pôr por cima. A gente vai tirar a medida agora e de lá, né, a gente já tá indo pra Ipiaú. Então, a gente vai lá só comprar isso mesmo e volta, né? E essa semana ainda, se der, o Elinuto já vai colocar, né? E essa cerâmica dali de cima vai ser ele que vai pôr. Então, é isso, né, gente? Vamos tirar a medida lá agora, né? E já estamos indo lá na cidade de Ipiaú comprar de novo. Já tá virando, né, caminho de roça. Todo dia a gente vai lá comprar uma coisa. Rodrigo também tá aqui, dá logo um oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos de volta pra Ipiaú. Só que hoje vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, porque é um revestimento só que tem que escolher. Apesar que a gente não faz ideia do que vai colocar, né? Eu não sei ainda. A gente tem que ir, não pode fugir dos tons que a gente já escolheu, né, Rodrigo? Exatamente. É um detalhe pequeno, mas é muito importante. A gente vai fazer toda a diferença depois no conjunto todo, né, que é pra colocar na fachada, né, é pra apresentação da casa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos ver, né, se tem alguma coisa boa lá. É, a gente já vai escolher aquela loja toda, então a gente tem algumas opções, assim, que lá a gente vai confirmar, entendeu, gente? Porque, assim, pra frente da casa, ainda não tenho noção. Mas não vai ser toda a frente, só vai ser só a parte de cima do muro e a lateral, entendeu? Então, é isso. Márcia também tá aqui, dá logo um oi, querida. Uh, estou aqui, estou indo de novo, porque toda vez eu estou lá no meio, porque eu sou dessa, gosto mesmo. E me chamam. Se chama, ela vai. O pai me passou aqui que não deu nem um oi, misericórdia, que é isso, tá com pressa, né? Dá logo um oi aqui, filho. Oi, gente, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Ó, vamos nessa correria. Ele vai aqui fazer o nosso amigo. Vou aqui medir um negócio pra massa aqui na casa. Ah, tá. O pai já vai medir um negócio ali na casa massa e ele ainda vai medir uma coisa lá em casa também pra mim. Gente, vem aqui embaixo rapidinho, que o rapaz do Andame chegou, né? Pronto? Pode colocar aqui dentro, por favor. Os Andame acabou de chegar, gente, ó. São esses aqui, né? Então, olha só, o pessoal já começou a descarregar aqui, né? Depois o rapaz vai ver onde vai ficar, né, gente? Mas, ó, os Andame são aqueles assim, que eu tinha falado pra vocês de ferro, tá vendo? Depois o rapaz vai fazer a montagem, né? Então, olha só, gente, o pessoal já terminou de descarregar tudo aqui, né? Então, veio 18 peças, essa daqui grande, e duas plataformas, né? Que são aquela parte que vai ficar assim, né? Pro pessoal andar em cima, né? Que seria a base, no caso. Aí vai ficar por aqui mesmo, né? Aí depois o gesseiro vai ver, né? Como é que vai fazer a montagem. Pronto, gente, já tiramos a medida lá da frente da lajinha, né? Deu 6 metros. Então, acho que vai ser mais ou menos umas 2, 3 caixas, assim, né? Que vai gastar. Vai ser coisa pouca. Começou a chover agora, né? Mas acho que não vai ir à frente essa chuva, não. Tá aquele dia assim, meio nublado, sabe? Parece que só aquela chuva de susto, depois passa. Então, agora, né, gente? Partiu pra Ipiaú. Partiu pra Ipiaú. Partiu pra Ipiaú. Pronto, gente. Já chegamos aqui, né? Inclusive, já até encontramos aqui o piso, né? A gente vai pegar um cinza mesmo, normal, ó. Não vai ser um melhor piso, entendeu, gente? É só pra cobrir a parte de cima, né, Rodrigo? É que como é a parte de cima, lógico, a gente vai ter uma visão quando estiver lá em cima, na varanda, quando também não pode fugir muito dos tons da casa. Então, o que a gente encontrou aqui, ele tá muito dentro, sabe? Do que a gente tá... A gente só vai confirmar com a menina se ele é... Se é resistente à água. Porque como ele vai pegar água da chuva de cima, ele não pode infiltrar água por baixo, né? Ele tem que ser resistente pra bloquear, pra justamente a gente não ter esse problema que tá tendo lá. Gente, olha só. A gente escolheu esse piso aqui, ó. Ele tá custando R$39,75. A moça falou que esse aqui é um piso muito bom, né? E a única coisa que vai mudar é que você falou o quê? A argamassa C3. A argamassa C3, né, gente? Que é resistente à água. Então a gente vai levar a metragem desse daqui mais a argamassa C3, né? Isso. É isso mesmo. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. A gente encontrou esse piso aqui 3D, né? Ele tem uma elevação, assim, bacana. Ele também é cinza. E ele tá custando R$99,90. Ele é retificado, né, Rodrigo? Ele é retificado. A pedra dele é R$45,90 e a gente tá precisando de levar ele pra colocar na frente da casa, naquela parte da parede do meio, sabe? Que dá um destaque. Sabe essa parte aqui, gente, do meio onde tá a caixa de correio? A gente tá precisando de colocar nessa parte aqui, ó, da caixa do correio, sabe? Que eu acho que vai ficar bem bacana. O revestimento só aqui, né? E o restante a gente fazer em pintura. Tu acha que vai ficar legal? Eu acho que vai ficar legal. E apesar de não ser muito barato o metro dessa cerâmica, ali o espaço é pequeno. Então a gente não vai gastar muito não e vai ficar muito moderno. E é só uma paredinha de destaque mesmo, né? E dá um destaque bonito e nos tons da casa também, né? Entendeu, gente? Então a gente vai ver aqui, ó. Acabei de ligar pro meu cunhado, né, o Ellen Newton, pra ele ir lá medir a frente, porque a gente tá na dúvida daquela parte da frente, pra poder já comprar logo, né? Eles não vão entregar hoje, porque a gente tem que fazer o pedido aqui pra retirar depois. Então depois ela vai chegar lá em casa e depois a gente coloca também, né? Mas aproveitar que a gente tem ela em estoque, já vamos levar, porque achei ela muito bonita também. Então a gente vai levar essa daqui pra frente da casa e aquela outra que eu mostrei pra vocês, com a parte da laje em cima, né? Pronto, gente. Então a gente já fechou. Vai levar aqueles pisos mesmo, né? O Ellen Newton passou a medida. Foi quanto mesmo? Foi 1,30 de largura por 2,80 de altura. Então a gente fechou aquele piso pra frente e o piso, o outro piso pra parte de cima da laje, tá bom? Então agora já terminou aqui. A gente só vai passar em uma loja aqui do lado pra comprar uma coisa também. Depois a gente já tá voltando pra casa. Oi, gente. Olha só, mais um dia de gravação, né? Eu já tô aqui super feliz porque o pessoal da loja onde eu comprei meus pisos, né? Aquele piso pra toda a casa que eu mostrei pra vocês nos vlogs passados. Eles acabaram de ligar falando que já tá chegando, tá bom? Então eu tô indo lá pra casa e já recebeu o meu piso. Então, gente, olha só. Os pisos acabaram de chegar aqui, né? Todos os pisos que a gente tinha comprado naquele último vídeo. Só faltou os pisos que a gente comprou depois, né? Que vai chegar na próxima semana. Mas, por enquanto, já foi todos os pisos da casa, né? Então a gente vai deixar aqui, por enquanto, aqui fora, nessa parte aqui da garagem. Aí depois a gente põe pra dentro, né? Que eu não sei mais ou menos onde vai ficar, tá, gente? Então, por enquanto, os pisos vão ficar aqui. Então, gente, olha só. Pronto, gente. Já recebi todo o material, né? Agora eu vou ter que ir pra casa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou almoçar agora e depois do almoço. Vou mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram pra mim, tá bom? Muito bacana. Já terminei de almoçar, né? Agora sim, vou mostrar pra vocês aqui, ó. As novidades que chegaram pra mim, né? Da parada da panela. Dessa vez tem umas coisas bem diferentes. Gente, muito bacana. Que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então já abri aqui, né, gente? A primeira caixa. E já vou começar aqui a mostrar pra vocês. E como eu sempre falo, né? Embalação perfeita. Claro que é com parada da panela, né, gente? Eles mandam super bem embalado. Cheio de plástico bolha. Pra deixar o seu produto aí, né? Intacto quando você receber ele. Então, pra não perder tempo, tá? Eu vou desembalando e já mostro pra vocês tudo desembalado, tá? Lembrando que quem não conhece a parada da panela, tá, gente? É uma loja especializada em panelas. E como eu sempre falo, o diferencial da parada da panela é que lá você vai encontrar diversas cores, tá bom? Então se você gosta de panelas de cores diferentes como vermelho, amarelo, azul, verde. Lá você vai encontrar, tá bom, gente? Tem conjunto de panela. Tem panela bolsa. Tem pra todos os gostos e sabores, né? Dessa vez, olha só, eu peguei uma pipoqueira, né? Essa pipoqueira aqui é preta. Lembrando que eu já tinha pegado a pipoqueira antes. Uma branca, né? Mas aí meu pai gostou tanto da pipoqueira que eu acabei dando pra ele, tá bom, gente? Então eu peguei uma nova pra mim, né? Aí dessa vez eu peguei preta. A outra foi branca, né? Que eu mostrei pra vocês há um tempo. Dessa vez eu peguei uma preta, tá bom? Então, pipoqueira super prática. Eu já fiz pipoca aqui com essa panela, né? E já mostrei pra vocês, inclusive lá no Instagram, O link da Parada da Panela eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto do Instagram quanto do WhatsApp pra compra. Então se você for realizar suas compras, né? Dos produtos da Parada da Panela só clicar no link que tá aqui embaixo que vai diretamente pro WhatsApp das meninas da Parada da Panela, tá bom? Que lá você vai fazer suas compras. Lembrando que tem cupom de desconto também. Quando você for realizar suas compras só utilizar meu cupom, tá? Esse que tá passando aí na tela o Maico10 e você vai ter 10% de desconto em todas as suas compras, tá bom? Aí aqui vem também uma coisa que eu tava querendo muito, gente que é um abafador de hambúrguer. Parece uma tampa, tá vendo, ó? Quando você for fazer a fritura em casa, por exemplo vai fritar ovo ou até hambúrguer mesmo você coloca esse abafador dentro da panela. Então só pra vocês entenderem melhor, gente, ó por exemplo, se você for fazer hambúrguer ou fritar ovo pra não ficar voando aquele óleo todo pra fora da panela esse abafador de hambúrguer, né? Serve pra isso. Que aí você vai colocar em cima do ovo ou da carne de hambúrguer se você estiver fazendo, né? E aí vai evitar que o óleo respingue, né? Então eu achei isso aqui uma coisa bem bacana e acabei pegando também, tá? Lembrando que todas as panelas lá da parada da panela tem de todas as cores, tá bom, gente? Então você vai achar todas as panelas nas cores vermelha, azul, verde, amarelo tem muita cor, tá? Então como o meu kit de panela é branco eu acabei pegando abafador de hambúrguer também branco, tá bom? E se você ainda não segue a parada da panela o Instagram deles estão passando aí na tela começa a ser gay que lá eles sempre postam, tá bom, gente? Lançamentos, promoções e tudo mais Então a próxima panela, né, gente? Nada mais é que um caldeirão super grande pensa numa panela grande pra fazer aquelas comilanças, sabe? Ou pra colocar uma feijoada coisas assim, né? Um caldo, né? Bem grande Essa panela aqui é top, tá, gente? É a primeira panela que eu tenho assim tão grande, né? Eu não sei qual que é o ML dela depois eu vou até ver mas é um caldeirão super grande e vem com uma tampa de vidro também que deixa ainda mais bonita, né? Então todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês vocês vão encontrar lá na parada da panela, tá bom? De várias cores também e tamanho Então essa aqui é super grande pra fazer molho de salsicha eu gostei demais muito top Então na próxima caixa aqui, né, gente? Olha só como vem, ó cheio de papel bolha tá vendo? Pra proteger e principalmente nessa caixa aqui, né? que tá cheio de louça Uma das coisas que eu tava querendo muito e quando eu vi no site eu amei foi esse kit aqui daqui a pouco vocês vão entender, tá bom? Esse aqui é a primeira louça que vem no kit Ele é um kit de sopa, tá, gente? É uma sopeira que vem com os bols pra tomar sopa ou caldo Ele é todo de cerâmica e é a coisa mais linda que tem Então olha só tem alcinha dos dois lados tá vendo? Muito bacana Então eu vou tirar tudo aqui da caixa e já vou mostrar pra vocês Esse kit vem com quatro bols desse daqui, ó muito resistente muito bonito também Então olha só, gente já tirei aqui, né? Os quatro bolzinhos que vem, né? Olha, são assim tudo do mesmo tamanho são um bol pra você tomar sopa ou caldo muito lindo Olha só a sopeira que vem junto com esse kit, né? Toda de cerâmica a coisa mais linda que tem tá vendo? Ela é 700ml cabe muita sopa ou caldo, né? Quando eu for fazer colocar assim na mesa sabe, gente? Pra ir servindo aí tem essa abertura aqui onde você deixa a concha, né? Fica muito bacana na mesa e pensa numa peça linda, gente super resistente material de qualidade perfeito eu amei tava muito ansioso, né? pra chegar logo porque eu achei tão linda essa sopeira e vem com quatro, né? Ainda que nessa caixa, né, gente? Olha só vem bols também, né? Como aquele kit lá que eu mostrei pra vocês agora da sopa não vinha seis então eu peguei uns bols avulsos desse daqui, né? que serve tanto pra sobremesa como pra tomar caldo ou qualquer outra coisa assim, né? Então olha só desses bols aqui, né? eu peguei seis bols porque, gente minha mesa vai ser de seis cadeiras então eu quero um bol pra cada um, né? Então lembra que eu tinha pegado da outra vez uns bols amarelos mas aqueles bols eram maiores esse é menor, tá vendo? Ele vai ser mais pra sobremesa pra caldo coisinhas rápidas assim, sabe? e poucas também mas muito bacana super de qualidade eu gosto demais eu acho muito lindo esses bols olha só, tá vendo? tem de várias cores também tá bom, gente? mas eu prefiro o branco eu acho que o branco combina com tudo o branco é mais chique sabe? não enjoa também é muito bacana então já vamos aqui, né, gente? pra próxima caixa deixa eu logo mostrar pra vocês que aqui também tem mais louça, né? e nessa caixa aqui vê alguns produtos gente de silicone que eu havia escolhido que são espátulas pegadores e tudo mais, né? então deixa eu tirar logo tudo aqui que eu já mostro pra vocês então olha só todos os produtos de silicone que eu escolhi foram esse tá vendo? são várias espátulas concha pegadores tudo de silicone material resistente super bacana se eu não me engano esse aqui também tem cores variadas tá, gente? eu acho que eu vi algumas cores assim diferentes mas, ó eu escolhi preto tá bom? que eu acho que é melhor então eu peguei algumas aqui, ó concha né? teve pincel também tudo de silicone material de qualidade eles são grandes eu gostei demais olha só cada um mais bonita que o outro eu mesmo sou apaixonado por espátulas tá bom, gente? gosto demais tanto de espátula de silicone quanto espátula de madeira, né? que eu gosto muito então olha só cada uma mais bonita que a outra esse aqui não é kit não tá bom, gente? esse aqui vende avulsa então caso você não queira comprar todas você compra aquelas que você mais utiliza, né? eu gosto muito dessa que eu acho que ela é muito utilizada, né? essa essa daqui, ó é muito top também as que eu mais utilizo são essas duas aqui, ó desses modelos tá vendo? que dá pra gente usar em tudo essa aqui também é muito boa e a concha, né, gente? e essa aqui também é boa, né? na verdade é tudo boa, né, querida? porque essa aqui também é boa pra quando a gente quer fazer massa, né, gente? gente, é tudo boa essa aqui pra pegar arroz ó, não tem eu uso tudo, tá bom? sou apaixonado por espátulas de silicone, de madeira eu gosto demais então, ó escolhi esses modelos aqui que são muito lindos tudo lá no site da Parada da Panela você encontra, tá bom, gente? então não esqueça quando vocês forem realizar suas compras de utilizar o meu cupom Michael10 e você vai ter 10% de desconto nas suas compras, tá bom? ah, e outra coisa que eu peguei também foi esse espremedor aqui de alho, né? olha só eu peguei ele na cor preta também pra combinar com meus utensílios muito bom né? você coloca o alho aqui, né, querida? e ó só amassar bem bacana também gostei demais material muito bom resistente dá pra ver material de qualidade outra coisa bacana também que eu peguei foi esse aqui, ó que é o Love in LED, tá? eu peguei esse aqui pra fazer parte da decoração lá em casa, tá, gente? então Parada da Panela também é decoração pra sua casa e lá você vai encontrar algumas coisas bem bacanas, tá bom? com essa decoração aqui você coloca algumas pilhas aqui dentro, né? e eu já peguei as pilhas aqui, inclusive, né? pra mostrar pra vocês como que fica então pra você colocar numa estante numa coisa assim fica bem bacana a decoração, né? então eu peguei justamente pra isso que eu achei muito legal vocês não vão conseguir ver mas é vermelho tá vendo? o Love assim bem bacana depois eu vou mostrar pra vocês, tá? quando eu tiver lá decorado num lugar vocês vão ver fica um Love bem claro é porque aqui tá muito contra a luz e não tá dando pra ver mas é de decoração um Love eu achei muito bacana, tá? outra coisa bem bacana que chegou pra mim também gente quando eu vi no site eu me encantei e nada mais é, né, gente? que esse prato de bolo que você pode colocar pudim colocar outras coisas também assim em cima da mesa que fica muito bacana, né? mas é um prato de bolo tá, gente? olha só como ele é ele é personalizado tem alguns corações aqui embaixo e em cima é o melhor olha só o que tá escrito, ó fica que vai ter bolo eu achei muito lindo gente bem moderno assim, sabe? com essa frase em cima eu achei muito legal então eu peguei esse prato de bolo aqui eu já tenho um prato de bolo todo branco, né? ele é menor que esse aí esse daqui é maior que o que eu tenho já, né? que é todo branco eu achei esse lindo quando eu montar meus bolos lá na mesa e colocar esse aqui vai ficar muito chique, né, filha? então olha só muito bacana e o melhor de tudo que esse prato de bolo, né? também tem os pratinhos de sobremesa no caso, né? que também é do mesmo design aqui, tá, gente? fica que vai ter bolo eu peguei seis pratos, né? porque como eu já falei pra vocês minha mesa vai sair de seis cadeiras, né? já tô logo profetizando, viu? minha mesa vai sair de seis cadeiras, tá, gente? então eu já fico pensando nas seis visitas que virão, né? então eu peguei logo seis pratos desse eu achei um charme tá escrito a mesma coisa do prato lá de bolo, né? esse aqui é de sobremesa no caso e tá escrito fica vai ter bolo eu achei muito lindo, gente achei bem moderno assim parece aqueles pratos da Tokstok, sabe? bem chique então eu peguei também seis pratos desse aqui, né? pra fazer jogo ali, né? com o meu prato de bolo então vai ficar muito bacana também então esses foram os últimos produtos, né? que faltava mostrar pra vocês que foi os pratos eu fui tirando aqui, tá, gente? e jogando os papéis aqui no chão pra adiantar porque se for abrindo tudo aqui vai demorar muito no vídeo, né? então eu já abri antes pra poder facilitar então, gente, olha só organizei tudo aqui em cima da mesa, né? pra mostrar pra vocês em detalhes então esse aqui, né? são os utensílios, né? lembrando que eles são vendidos a pulso então você pode escolher o que mais te agrada aqui estão, né? os pratos de sobremesa fica que vai ter bolo que eu achei muito lindo, né? personalizado olha só que bacana, tá vendo? gostei demais, tá, gente? achei um charme esses pratos como também, né, filha? esse prato de bolo que eu achei um luxo muito bacana os bols que eu mostrei pra vocês, né? que são os bols separados avulso também e esse aqui que são os bols que faz parte desse kit aqui da sopeira, né? que eu achei um luxo inclusive, olha só o lugar que eu falei pra vocês aqui, ó de colocar concha olha só como vai ficar tá vendo? aí você deixa a concha assim, ó olha que legal, tá vendo? muito bonito eu achei um charme essa sopeira muito bacana mesmo e os bols também, né, gente? olha só tem até alcinha muito legal aí aqui tem um LED que eu falei pra vocês, né? agora tá dando pra ver melhor mas tá bem claro aqui também mas muito legal o caldeirão gigante, né? dá pra fazer muita coisa aqui dentro aí tem a pipoqueira também, né? super grande e o abafador de hambúrguer, né, gente? então são produtos muito lindos, né? de qualidade e que eu amei, tá bom? então esses foram todos os produtos que a Parada da Panela me mandou, né, gente? eu amei cada um deles e deixa eu contar uma novidade pra vocês a Parada da Panela tá com um projeto revendedor, tá? onde você pra ter uma renda extra você pode se tornar um revendedor onde você pode ter uma renda extra aí revendendo os produtos da Parada da Panela, tá bom? assim você vai faturar um dinheiro muito bacana, tá, gente? com produtos diferenciados com cores diferenciadas que agrada e muito o público, tá bom? nesse mesmo link aqui do WhatsApp só você entrar em contato com as meninas da Parada da Panela e perguntar como fazer pra se tornar um revendedor de produtos da Parada da Panela, tá bom? lembrando se vocês forem aderir os produtos não se esqueça de utilizar o meu cupom Michael10 esse que tá passando aqui na tela e você vai ganhar também um descontão aí nas suas compras, tá bom? já aproveita e siga a Parada da Panela também esse Instagram que tá passando aí na tela e falando em descontão deixa eu falar uma coisa bacana pra vocês a Parada da Panela também tem frete grátis tá bom, gente? frete grátis e frete compartilhado aí dependendo da sua localidade o seu frete vai sair grátis tá bom? se não sair grátis tem a opção de frete compartilhado onde você paga a metade do frete e a Parada da Panela paga a outra metade tá bom? então pra saber mais informações sobre frete grátis e frete compartilhado nesse link aqui que tá no WhatsApp com as meninas vocês vão saber essas informações também tá bom? olha só gravando assim de frente eu acabei de ver aqui as pelinhas no vídeo gente, que coisa feia parece que meu nariz tá sujo, tá vendo? mas não é não, tá gente? deixa logo justificar aqui pra ninguém começar a comentar e mais que tá com o nariz sujo não é, tá? eu tava resfriado esses dias e olha só aqui ó tá começando a despelar tá vendo? então se por acaso vocês veem as pelinhas aqui do lado meu nariz tá despelando tá bom? pra não pensar que eu tô com meleca pra todo lado, né feia? e o nosso vídeo vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado se são novinhos aí no canal e não é inscrito ainda não perca mais tempo já se inscrevam no canal muitos likes nesse vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram esse que tá passando aí na tela tá bom? um beijo bem grandão em cada coração fique com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau